Olá, eu sou a doutora Polânia Salles e esse vai ser mais um daqueles vídeos de mitos ou verdades, mas esse vai ser especial sobre cabelos. Cabelo envelhece? Isso é uma verdade. Todas as células do nosso corpo vão envelhecendo com o passar dos anos e o cabelo sofre aquelas agressões ao longo dos anos e além disso a gente tem uma variação hormonal especialmente depois da menopausa. Então acaba que as glândulas sebáceas do couro cabeludo produzem menos sebo e os fios com o passar dos anos vão envelhecendo e ficando mais quebradiços, mais opacos, mais finos. Eles têm uma tendência maior à queda e também, claro, vão ficando brancos. Então é muito importante a gente cuidar para que esse envelhecimento não aconteça. A gente hoje em dia já dispõe de exames que a gente consegue avaliar o grau de envelhecimento dos fios e consegue fazer um tratamento personalizado para prevenir e para melhorar o aspecto dos fios. O cabelo branco muda de textura? Isso é uma verdade. Quando o fio fica branco, o que acontece é que os melanócitos, que são aquelas células que produzem a melanina que dá cor para o nosso fio, são destruídos e são ocupados por bolhas de ar. Isso faz com que o cabelo fique mais quebradiço, menos maleável e, inclusive, ele absorve mais a umidade do ar. Por isso que ele fica tão diferente. Falando em cabelo branco, será que fazer babyliss, chapinha, escova nos fios pode fazer com que eles fiquem mais brancos? Isso é um mito. Fazer escova, chapinha, babyliss pode até destruir a fibra capilar, mas não tem influência na coloração dos fios. É a genética que determina quando os fios vão ficar brancos e alguns estudos mostram que outras coisas podem influenciar, como estresse, poluição, exposição solar, até o consumo de cigarro e álcool. Por isso é importante a gente levar um estilo de vida saudável até para poder evitar que os fios também fiquem brancos. Existe um remédio para impedir que os fios fiquem brancos? Isso é uma verdade. Foi lançado um biopeptídeo que simula a ação de um hormônio natural que estimula a pigmentação dos fios. Eles, na verdade, protegem a ação dos melanossos, que são as células que produzem essa cor do pelo, a melanina. E, além disso, eles evitam que os fios fiquem grisalhos. Mas ainda são necessários mais estudos a longo prazo para ver como é essa ação dele. Bom, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre cabelos. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto